Olá gente, vamos fazer mais um sabão fácil de fazer, de uma forma diferente, tá? Da que eu costumo fazer, esse sabão leva uma quantidade maior de água e vamos aí jogar menos 6 litros de óleo, ou banha, ou sebo, tá? Na natureza. Primeiro, eu vou colocar esse outro balde aqui, pra gente dissolver nossa soda, tá? Aqui eu tenho 1 kg de soda em escamas, tá gente? Tá aqui, ó. Vocês me veem sempre dissolvendo em pouquíssima água. E vocês sabem que a minha água é amarela, né gente? Então, eu já vou logo preparando vocês. Vocês coloquem a máscara, ó. A minha tá aqui, ó. Tô colocando. Bom, gente, tô de óculos já, pra vocês poderem dissolver. Eu vou colocar aqui 4 litros 4 litros d'água. Vocês já conhecem a cor da minha água, que é amarela. Tô vendo? Quando a sua fumacinha estiver subindo, mesmo que você esteja de máscara, tá? Eu já coloquei dentro desse vasilhame aqui, que vocês sabem. Já vai ficar tudo bem medidinho. Vou separar ali. Ó, já tá dissolvida. Agora, vou colocar de lado. Vou tirar tudo aqui, pra gente não ficar com bagunça. Trabalhando com essa baguncinha aqui, tá? Ela vai ficar bem do meu ladinho aqui. Então, agora, aqui nesse outro balde, eu espero que não tenha que trocar, né? Eu vou estar colocando... Vou baixar a máscara, gente. 6 litros de... Aqui tem óleo e tem banha de frango. Tá? Gente, eu derramei óleo e se não tem esses aqui, eu já entendi o que foi. Acreditam? Bom, como eu derramei um pouquinho, eu vou ter que pegar esse outro pouquinho aqui. Senão, a minha medida não vai ficar certa. Tá? Vou ali pegar e tô indo. Bom, gente, como eu derramei um pouquinho só, ó, tá aqui na minha panela onde eu derreti o meu seco. Só um pouquinho só. Estou completando. Como sempre, se não acontecesse alguma coisa, não era a Andréia, né, gente? Vamos falar a verdade. A Andréia é bem atrapalhadinha. Vou dar mais uma mexidinha aqui na nossa... Agora já é lixívia, né? A gente fala pra transformar porque ela é em escamas, colocando em... E agora aqui, gente, eu vou colocar 4 litros de etanol. Então, aqui eu tenho exatamente 4 litros de sebo. Você pode colocar, mas você pode fazer com sebo, gordura, banha, óleo de fritura. Pode fazer com tudo. Então, tem 4 de sebo e tem 2 de fritura, tá? E aqui eu tô colocando agora, ó, etanol, gente. Ó, óleo de puxo. 4 litros, tá? Tomem muito cuidado. Eu botei a máscara. Porque eu acho que essa hora aqui, pra mim, é a pior hora pra colocar. Eu tenho a necessidade de colocar a máscara nessa hora. Como vocês podem ver, é bem fácil. Eu aqui sou um pouquinho lenta mesmo, pra falar. E também porque eu faço de madrugada. Não gosto de alarmar muito. Sempre mexendo, tá, gente? Se você quiser, e deve, bater com gato de vassoura. Eu quis colocar numa posição melhor pra vocês poderem ver. Tá, ó. É o último gole. Não é pouquinho, né? Isso. Agora, não é que tá aqui. A gente vai mexer bastante. Quando a gente colocar aqui, a nossa soda, vocês vão ver, vai ficar líquido, tá? Aqui tá bem espesso, ó. Vai ficar líquido. E a cor vai modificar. Só espero que esse balde aqui dê. Eu vou bater um pouquinho aqui, tá? O total que eu contei. A gente mexendo. Sem a batedeira, com a colher, uma colherzinha assim boa. Aquela de madeira ali que eu vou pegar também. Vou colocar agora a nossa soda. Olha como deu. Olha como borbolhou, gente. Agora, vamos fazer essa panificação. Aqui, vocês vão ver que vai escurecer, tá? E vai ficar mais líquido. Gente, olha só como é que já modificou. Já tá começando a fazer aqui, ó. Essa espuminha. E quando começar a fazer essa espuminha aqui, é que já tá chegando o ponto da gente colocar nas forminhas. Ou se você tiver uma forma maior, tá? Aí vai ser aquela hora da gente colocar na forma. E se ficar a espuminha por cima. Quem não gosta que fique, eu costumo deixar. Porque dali eu faço pasta. Faço detergente. Mas pode dar a borrifada na forminha. Com álcool. Gente, eu bati assim. Cinco minutos só, tá? Se eu tiver madeira. Tá vendo, ó. A cor vai mudando. Tem que ter vontade mesmo, tá? Vai modificando. Vai ficando mais escuro. Isso aqui, a gente já tá vendo essa panificação, ó. Tá vendo? E eu vou continuar mexendo aqui pra dar um pontinho melhor, tá? Olha, gente. Vocês têm que ver assim, quer ver, ó. Vou mexer bem aqui no fundo. Tão vendo? Observando aqui a gotinha? Aqui, ó. Quando tiver assim, ficando gelatinoso assim, preso, ó. A gente tá chegando o ponto já. Gente, o principal, ele é feito totalmente a frio, tá? Porque eu mexi muito. Quanto mais você mexer, isso que é bom. Chegou no pontinho. Ó lá. Já tá criando a nata. Então, já tá na hora de colocar nos potinhos. Tá? Eu vou botar aqui, separar os potinhos aqui. Já tô voltando. Gente, minhas forminhas já estão aqui. Coloquei rapidamente. Tá? Ó. Ó, o balde tá aqui. Tá bem, pra vocês poderem ver. E eu vou pegar com esse vasilhame aqui, pra facilitar. Tá? Pra facilitar como, Andréia? É porque eu derramo, gente. Eu não tenho a mão muito firme. Ó. Olá, gente. Como vocês podem ver, aqui é meu local de trabalho, tá? Por isso que fica assim, tudo bagunçado. Eu deixei o sabão no mesmo lugar. Não mexi. Porém, eu não deixei 24 horas só. Deixei 3 dias. Ele demora um pouco mais. Não sei porque aqui no Rio tá quente, tá? Ontem que deu uma chuvinha aqui. Então, o clima tava bem assim. De suar mesmo. Por incrível que pareça, tá? Então, eu deixei ele 3 dias. E eu vou desenformar. Vou ajeitar tudinho aqui. Nós vamos contar quantas barras deram. Porque até agora não tive tempo pra isso. Tá, gente? Então, vamos lá. Bom, gente. Já juntei aqui. Comecei a desenformar. Tá? Como vocês podem ver. Aqui, ó. A plástica dele. Ele ainda tá secando por dentro. Nessa fase aqui eu tiro. Pra que ele possa respirar. Tá? Eu faço a correção com estiletezinho aqui. Ó. Eu vou tirando aqui. E essa pontinha aqui. Eu aproveito. E faço pasta. Eu faço detergente. Ou mesmo sabão líquido. Eu aproveito aqui, ó. Eu aproveito. Então, é só a gente corrigir. Tem gente que gosta de deixar e vender assim. Eu não. Tá? Então, esse é o momento. Olha aqui, ó. Ele demora um pouquinho mais pra gente poder desenformar ele. Ele levou 3 dias. Aí, depois você tem que deixar ele direitinho. Tá? Assim, aberto. Bom, gente. Chegou a desenformar aqui. Vamos ver o que vai dar. Eu já não sei nem mais aonde eu desenformo o que. Vamos ver aqui. Como eu falei pra vocês. Tem que esperar secar mais alguns dias. Mas, olha que coisa linda, gente. Lindo, 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 lindo. Eu ainda não parti. Tá? Não. Bom, gente. Vamos aqui, ó. Gravar. Teste da espuma, tá? Não queria estragar meu sabãozinho. Mas, a gente tem que fazer essa parte, né? Não sei se vocês estão enxergando bem. Como eu disse, a minha bateria tá um pouquinho fraca. Mas, eu não vou deixar de gravar, não. Porque, se eu for ficar esperando, é um entre-sai abençoado aqui. Aí, eu vou acabar não podendo gravar ainda hoje. Por isso que eu dou preferência gravar de madrugada. Tá todo mundo dormindo. Então, gente. Tá aqui, ó. Nem consegui tirar. Ó. Não quer parar a espuma, não. Tipo assim, aquele... A fogueira. Quanto mais coloca a lenha, né? E, às vezes, você quer apagar o fogo. Você joga água. Daqui a pouco, aquela brasa reacende. É o que tá acontecendo aqui. Gente, tá aí, tá? Muito obrigada. E tchau. Tchau.